O que eles estão errando na visão deles de personal que a metodologia pode ajudar eles? Bacana, Beto. Ótima pergunta. Isso pode ajudar muita gente. Mas, na nossa percepção, o maior erro, o maior erro, o maior erro, sem dúvida nenhuma do personal trainer, é que ele pensa muito no treino dele e ele pensa muito pouco no cliente dele. Parece até um negócio meio sem propósito, porque se eu estou pensando no treino, eu estou pensando no meu cliente. Mas não é isso. Quando você está pensando no treino, você está pensando ali no princípio do treinamento, na metodologia que você vai usar ali, se você vai usar um treino de alta intensidade, se vai ser um treino intervalado, se vai ser um treino... Então, enfim, você está escolhendo alguns protocolos ali do seu treinamento. E ali o personal tem investido grande parte do tempo e da energia dele. E o que a gente percebe, óbvio, que você tem que ter um investimento de tempo para montar o melhor treino do mundo para o seu cliente. Ninguém está falando que isso não é necessário. Mas existe um outro lado tão importante quanto, em que você não pode ficar desprezando esse lado, que é entender realmente esse cliente que está do seu lado e participar da vida dele pelo olhar dele, participar da vida dele pelos propósitos dele, pelos gostos que ele tem, pelos desejos que ele tem, viver os sonhos que ele tem junto com ele e ajudar a conquistar esses sonhos juntos. Então, esse talvez seja a maior dificuldade que a gente vê hoje no mercado. Quando você vai conversar ou vai fazer uma entrevista, um bate-papo com um profissional que está começando a carreira, principalmente um profissional, você vê que ele dedicou muito tempo para isso, para a fisiologia, para princípios de treinamento. E a gente não aprende com profundidade, na nossa formação tradicional, dentro da faculdade, da universidade, a gente não aprende a peça-chave dessa brincadeira toda aí, que é o cliente. A gente estuda a mitocôndria do cliente, mas a gente não estuda a alma dele, o desejo, o coração desse carro, os medos, os receios. E quando a gente aprende isso, parece um passe de mágica, porque você consegue detectar isso e aproximar de uma tal maneira que você vence essa barreira da fidelização que a gente estava falando, que é o grande desafio do profissional. Você vence isso com naturalidade, porque você realmente se conecta com o teu cliente. Então, acho que esse é o grande, grande, grande obstáculo que tem segurado muitos profissionais, que é esse foco que eu sou um profissional, então eu tenho que entender muito somente do treino, somente do meu treino. E isso é uma, infelizmente, uma visão de pouco resultado. A gente não consegue ter resultado tão grande, porque a gente tem uma visão limitada dessa. E aí